24 horas após o crime brutal que tirou a vida da dona de casa Maria de Fátima Silva, de 32 anos, a Polícia Civil identificou o principal suspeito do assassinato. Trata-se de Francisco Alves da Silva, vulgo Chiquinho. Após a identificação, a Polícia Civil começou a receber informações que ele estaria escondido nas imediações da Travessa Gonçalves Dias, local no qual ele morava. No dia seguinte, ele foi preso se deslocando para o povoado Arara, município de Tumtum. Graças a Deus, mais um excelente trabalho integrado, realizado pela Polícia Civil e o presidente da Polícia Militar, como a gente vem realizando, e tivemos mais êxito nessa prisão, nessa investigação e nessa elucidação desse crime por completo, de maneira bastante rápida. Aqui na 13ª Delegacia Regional, o vulgo Chiquinho confessou o crime para a polícia. Ele informou ao delegado César Ferro que matou a vítima, jogando a cabeça dela contra o chão. Ele negou também qualquer tipo de violência sexual, mas o delegado César Ferro falou que vai investigar o caso. O que acontece? Ele negou, ele disse que não tirou a roupa dela, segundo ele fala, ele fala que ela mesmo tirou, mas pode ter ocorrido sim. A gente vai ver uma maneira aí, se há a conversar com os perigos, se há uma maneira da gente ainda concretizar isso, mas de certeza até o momento o feminicídio, o homicídio foi ele mesmo sozinho que cometeu, com seus próprios punhos. Como ele mesmo fala, ele de maneira tranquila disse que jogou a cabeça dela várias vezes no chão, até que ela ficasse sem vida. Francisco Alves da Silva, vulgo Chiquinho, confessou o crime. E ele realmente confirmou que teria matado a vítima. E diferente do que a gente achava, que ele tinha batido na cabeça dela com a pedra, ele nos informou que não, que apenas pegou e jogou a cabeça dela várias vezes no chão. Utilizando sua força, jogou várias vezes a cabeça dela no chão, o que causou aqueles hematomas. Ele confirmou que foi ele que tirou a vida dela, quis, no seu interrogatório, falou que teria tirado a vida dela porque ela teria subtraído 600 reais dele, o que a gente facilmente percebe-se que não é verdade, tanto pelo depoimento das testemunhas, como a vítima se trata de uma mulher que estava embriagada ainda, a mulher, e como é que essa mulher ia roubar, furtar 600 reais dele. E segundo os relatos, ele fala também que saiu o primeiro, é tão absurdo o relato dele que ele disse que saiu o primeiro do bar, ela foi atrás dele tentando agarrar, beijar, ficar com ele a pulso, segundo ele mesmo fala que ela queria ficar com ele a pulso. Para a polícia, o mesmo é tido como indivíduo agressivo. A polícia busca saber agora se ele já praticou outros crimes na região. Segundo o depoimento, a gente colheu o depoimento, ele era uma pessoa agressiva, até os vizinhos dele comentam, um vizinho dele, que ele já até chegou a ameaçá-lo. Teve uma pessoa aqui também, outra testemunha, que assim que ele chegou aqui, que ele é de governador Acha, assim que ele chegou aqui, ela deu guarida, deu morada para ele, para ele ajudar, e ele terminou saindo de lá porque ameaçou ela também. Ele já teve uma confusão na rodoviária, já teve muitas brigas na rodoviária, com outros indivíduos. Então, ele é um indivíduo problemático, problemático, agressivo, segundo o que foi levantado até agora. A gente está fazendo uma busca minuciosa porque, às vezes, a pessoa mesmo tendo um mandado de prisão em aberto, não consta no sistema. Então, a gente está vasculhando todas as comarcas, no sentido de identificar outros crimes que, porventura, ele tenha cometido. Após ouvir o assassino, o delegado concluiu que trata-se de um crime de feminicídio, no qual ele será enquadrado. Agora, o réu, confesso, está à disposição da justiça. O fato é que ele matou ela, covardemente, brutalmente. Ela não merecia isso, segundo os relatos das pessoas que o bairro lá conheciam, ela era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Então, a gente conseguiu prender, está preso, vai responder pelo crime de feminicídio. Já foi encaminhada a UPR de presidente Dutra, e o inquérito está sendo encaminhado à justiça no prazo legal de 10 dias.